Salve, vasajatistas! Estamos de volta com mais um vídeo. Você sabe que quase todos os dias temos vídeos aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva porque precisamos da sua inscrição. Estamos chegando a 120 mil inscritos. Eu nunca imaginaria isso, mas estou muito feliz. E você pode nos ajudar a chegar até lá, tá bom? Se você já é inscrito, tem que ativar o sininho. É uma outra coisa que eu peço pra você. E dê o joinha. Especialmente você que conhece o nosso trabalho, dê o joinha aqui no vídeo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão breve sobre o que está acontecendo. Especialmente com relação a Vasajato. E mais ainda especificamente sobre o que aconteceu agora nessas revelações do El País. O El País é mais um parceiro do Intercept Brasil. Pra trazer as reportagens ligadas a Vasajato. Nós tivemos aí, como você sabe, o Reinaldo Azevedo. A Folha de São Paulo. Nós tivemos outros veículos envolvidos. E agora, este é o momento. Nós vamos trazer pra você algumas coisas relacionadas a essa última revelação. São revelações. Se você quiser acompanhar em detalhes. Se você quiser saber realmente palavra por palavra. Então eu vou pedir pra você entrar aqui na descrição. E aí você tem aqui o link pra reportagem. Você lê tudo e fica tudo certo. O que eu vou trazer aqui pra você é um resumo sobre o que foi colocado lá. E uma breve reflexão. Tudo bem? Se você quiser se aprofundar mais. Vá aqui na descrição. A primeira questão que surge é o seguinte. Nós estamos, especialmente nessa reportagem, focados muito no Dallagnol. Deltan Dallagnol. Ele que é o responsável pela Lava Jato. Ele que é aquele procurador que, na verdade, está à frente dessa operação dentro do Ministério Público. E aí a questão principal que deixa a gente mais assustado é que realmente esses procuradores, eles não tinham uma noção da grandiosidade dos atos deles. Parece realmente que eles estavam brincando com um coleguinha da classe. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia lá no pré-primário, no ensino básico, tipo jogar uma bola de papel na professora, coisas assim? Eles não tinham ideia. Ou se eles tinham ideia, aí a gente está falando de sociopatas. Aquelas pessoas que não compreendem que por trás das suas ações existem seres humanos. Existem pessoas. E normalmente eles colocam um véu em cima disso, dizendo, ah, é a população, ah, é o povo, qualquer coisa assim. E eles passam a agir como se não houvesse consequência dos atos que eles têm. No caso do Moro, eu não sou um profissional gabaritado para trazer aqui para você um diagnóstico, não é nada disso. Mas a impressão que eu tenho, e a cada dia que passa, isso parece se confirmar ainda mais, é que o Moro é claramente um sociopata. É claro isso. É um sujeito que você percebe que se afundou, ou se não se afundou, ou se afogou na sua vaidade. Um sujeito que tem uma necessidade brutal, absurda, de ser reconhecido, de alguma forma ser o centro das atenções, o holofote. Ele quer, com isso, deixar transparecer uma imagem, uma ideia de que ele realmente é um super, de que ele realmente é uma sumidade. Mas quando você vai ver de perto, o saudoso Paulo Henrique Amorim, sempre vou trazer ele aqui nas nossas reflexões, mas dizia isso, era um analfabeto, um sujeito que não sabia falar cônjuge. Então, assim, não sabe, né? Agora acho que já sabe, né? Não é possível. Então, é uma pessoa com uma enorme limitação, mas com um pensamento de engendrar coisas e de, de alguma forma, misturar coisas, uma capacidade de um gênio. Um gênio. Tanto que o sujeito conseguiu atingir o objetivo. O Lula está preso, ele conseguiu eleger o Bolsonaro, eu até duvido que a intenção inicial dele fosse essa, que ele queria eleger o Bolsonaro com tudo que ele fez. Repito, acredito muito numa ligação muito maior com o PSDB, mas é bom deixar claro aqui, de forma inequívoca. Mesmo que não tenha sido essa a intenção, eu acho que o fato de ele estar agora como ministro, um super ministro da justiça, é sinal de que a coisa saiu até melhor do que encomendado. Aquela história, vamos jogar um aviãozinho na torre e fazer pegar fogo, vamos ver o que acontece. De repente caem as torres gêmeas. Ou seja, muito mais do que os caras estavam pensando no primeiro momento. E aí a gente percebe agora, que à medida que os assuntos vão se aprofundando, a gente vê que eles estavam brincando com o país, brincando com o Brasil. E ainda continuam, pelo jeito. É claro que agora, essa Lava Jato e essa Força Tarefa de Curitiba muda muito o aspecto, porque os elementos são muito claros. Nós tivemos aí, antes de ontem, o Moro já dizendo, olha, realmente, eu deveria ter dito que eu fiz uma doação. Ou seja, ele já está falando, de alguma forma, confirmando as mensagens, passando o recibo de que essas mensagens são verdadeiras. De alguma forma, deixando claro que realmente aquilo tem uma proximidade muito grande com a realidade. E já se desculpando em cima disso, e ficando ainda pior essa desculpa. As coisas, eles estão... Sabe quando você vê aquele mosquito que entra numa teia de aranha? No começo ele acha que ele vai estar livre, bate as asinhas, faz a coisa... De repente, com o tempo, ele começa a se envolver naquilo. E o que a gente está vendo agora com o Sérgio Moura é isso, ele está se enrolando. Ele, a cada momento que passa, ele está sendo revelado. E até pessoas que conseguem ter um distanciamento, e eu me incluo aí, eu tenho esse distanciamento. Eu tenho a capacidade de entender... Olha, como eu fiz em alguns momentos, eu estava vendo essa ação da Lava Jato, e eu falo, pô, os caras estão todos confessando esses crimes. Não é possível que tudo aqui seja mentira. Porque a primeira questão, a primeira... Assim, puf, Lava Jato. Você fala, ih, caramba, é político isso daí. Aí depois você vê a perseguição, depois você vê realmente essa coisa de ser muito focado em determinados políticos, em um partido específico. Você vê partidos que são claramente... É importante repetir, claramente preservados, como foi o próprio Carlos do PSDB, como a gente viu em alguns momentos. Aí algumas pessoas, com a hora que o bicho pegava, ah, não, mas ele tem cargo eletivo, ele não pode, porque ele não tem foro privilegiado, blá, blá, blá. Mas a gente via realmente que a hora que a coisa ia desandar para o outro lado, eles já cortavam ali. E essa isenção toda que o Moro tentava passar, e que de alguma forma eu tentava entender nas minhas reflexões, elas caíram por terra quando ele aceitou esse cargo. E mais ainda, elas estão agora em jogo, porque nós já sabíamos, ou já sabemos, que há um percurso para que ele seja, para que ele chegue a ser ministro do STF. Já se fala em vagas, o Bolsonaro tem duas vagas para indicar, então ele já fala que pelo menos uma delas vai ser com aquele que for terrivelmente cristão. mas o que eu quero trazer nesse vídeo hoje para você é uma reflexão, especialmente nessa reportagem de hoje, cujo nosso glorioso Deltan Dallagnol, ele sugere a investigação de um ministro do STF, no caso do Gilmar Mendes. Nós temos todas as ressalvas com relação ao Gilmar Mendes, mas uma coisa tem que ser colocada aqui. Desde o início das operações da Lava Jato, o Gilmar Mendes teve a capacidade, aquela coisa de falar, opa, tem alguma coisa errada com isso. Desde o início, ele não só fez críticas duras, como ele apresentou algumas estratégias, por assim dizer, que estariam equivocadas. Coisas que agora a gente começa a confirmar nessas mensagens do Deltan. Mas o Gilmar, eu não sei até se por conta dele ter essa sagacidade aí, o Gilmar já conseguia, naquela época, imediatamente ao momento das ações da Lava Jato, trazer críticas duras, mostrando os problemas, que agora se confirmam. E a gente percebe que o Deltan, em algum momento, numa ação específica do Paulo Preto, ele tenta associar o Paulo Preto ao Gilmar, haviam contas na Suíça, e aí o Deltan, de alguma forma, ele tenta falar, bom, vamos ver se há alguma coisa com o nome do Gilmar Mendes nessas contas. Depois foi confirmado que não havia o nome do Gilmar lá, mas eles chegaram a cogitar essa questão que é ilegal completamente. Olha, mas completamente. Mas que eles não estão nem aí, porque a gente percebe que eles são megalômanos. E quando se falava em República de Curitiba, a gente via uma certa ironia nisso, mas ao cabo das ideias, você percebe que foi exatamente isso que aconteceu. Esses caras lá em Curitiba trouxeram a reboque o Brasil inteiro, o país inteiro a reboque desses dois caras, de Moro e Dallagnol. Eu fico chocado de ver que esses caras continuam agindo. Moro como ministro, Dallagnol como procurador, era pra trazer um impedimento imediato. Tem que impedir hoje. Esses caras, isso pra dizer pouco, porque pra mim os dois tem que ir pra cadeia. Pra mim todos aqueles que estavam envolvidos nessas ilegalidades, todos têm que ser presos, sim. Eles têm que ser punidos, sim. Pessoas que, inclusive, uma delas, o próprio Dallagnol, usava essa projeção toda que ele tinha por parte da imprensa, em função de estar à frente da Lava Jato, ele usava isso para poder vender palestras, para que as pessoas pudessem comprar palestras, empresas especialmente, obviamente. Então a gente fica aqui numa situação que você fala, caramba, os caras deitaram, enrolaram em cima de algo que deveria ser exatamente o contrário. Eles deveriam oferecer um serviço, eles estão sendo pagos para oferecer um serviço ao Brasil, ao país, à nação. Eles servem à nação. E o que eles fizeram? Eles tomaram à nação para si, para que eles pudessem se servir da nação. Você compreende? Em vez de servir à nação, para que eles pudessem se servir da nação. É algo que realmente qualquer ser humano que tem um mínimo de raciocínio deveria estar indignado. Deveria estar indignado. É impressionante que algumas pessoas ainda defendam o Sérgio Moro com todas, todas as infinitas ilegalidades que estão sendo mostradas e ainda tem muito mais por vir, espero. E o mesmo com o Dallagnol nessas declarações agora do El País, deixando claro essas movimentações todas dentro da ilegalidade, num papel muito maior do que aquele que lhe confere, porque é a PGR que deveria fazer isso em situações muito específicas, talvez numa investigação cruzada, ou, se tivesse anuência de outros ministros do STF, nunca o Dallagnol lá em Curitiba poderia chegar ao ponto de investigar o Gilmar Mendes, e a gente percebe que realmente não há nenhuma barreira para eles, jurídica, para que eles possam realmente, sabe, falar, não, isso aqui eu não posso fazer. E aí, nesse ponto, nós que sempre fomos críticos aqui do Gilmar, caramba, o tanto que nós já falamos desse Gilmar aqui, o tanto que nós já xingamos esse homem, meu pai, agora nós temos que concordar com ele, estamos vivendo a maior crise jurídica deste país desde a redemocratização, por conta de quatro, cinco, três loucados, liderados por os dois maiores malucos, doidos, três loucados do país, esse Moro e esse Dallagnol, que nos estão agora trazendo este governo asqueroso, nojento, mentiroso, desonesto, incompetente, um governo que todos nós estamos penando, arrastando por aí, você vê que as pessoas, o mínimo que deveriam fazer, aqueles que são os poderosos, que deveriam fazer era investir, e os caras estão até restringindo investimento, porque você percebe, você fala, pô cara, não era isso que você queria, então a gente percebe que estamos afundados, afundou o Brasil por conta do ego pessoal desses dois, fica essa reflexão aqui para você e eu fico a pergunta o que você acha disso tudo, cara, escreve aqui, escreve aqui nos nossos comentários, o que você pensa a respeito disso tudo, você sabe que a gente lê os comentários todos aqui do canal, e também temos vídeos todos os dias aqui, então se inscreva no canal se você não é inscrito, se você já é inscrito, ative o sininho, veja esse vídeo aqui, que o YouTube, ele sempre separa um vídeo especial aí para você, não se esqueça, temos vídeos quase todos os dias aqui no canal, estamos na nossa campanha rumo aos 120 mil inscritos, vamos conosco.